salve salve rapaziada beleza suave rapaziada estamos aqui para mais um vídeo aí para o canal um vídeo novo né novo conteúdo rapaziada hoje eu vou ensinando aqui como colocar a skin aqui no world bus né onde bus beleza rapaziada já estamos ver a então estamos aí com o nosso blusão né g8 macopolo g8 faz modelagem dela aqui ficou bonito em você tá doido os de oitão em já tava fazendo uma viagem né que é ver sorriso sorriso para coiabá né viajinha tapei né nosso g8 então rapaziada quem for o nome do canal deixa seu likezão se inscreva e meta de 12 likes estamos juntos rapaziada vamos lá vamos lá deixa eu colocar o volume aqui embaixo então rapaziada o primeiro que a gente vai fazer na varinha aqui em garagem né é vamos lá isso aí por enquanto o único busão que eu tenho aqui é o g8 mesmo eu acabei de abaixar o jogo aqui né o simulador né eu tenho várias pinturas aqui ó bonito e aí e aí e aí você vê que botão verdes aqui ó fazer a orelha do bicho ó ah mas é assim no pretão que ficou estilosa hein ontem então eu vamos lá rapaziada vocês vão clicar ver que eu consigo colocar uma setinha aqui né, e vamos clicar aqui onde eu marquei beleza, vocês cliquem aí ela vem aqui ó a primeira pintura, né, ou skin como vocês falam é da lataria, né, do busão né é essas partes aqui ó do busão aqui a cabine ela vem aqui mas como já tem um negócio aqui, calma aí o seu não vai tá sendo já tá pronto o que vocês vão fazer vocês vão clicar nesse negócio aqui ó vocês vão clicar aí onde tá marcada vocês cliquem aí, vai vir essa pasta é no meu já deixo tudo organizado, né aí o que vocês vão fazer é eu vou pegar ali a pasta que dá contigo mesmo já deixo tudo organizado vocês vão clicar beleza aí aí vocês vão é clicar aqui ó vocês cliquem aí nesse nome azul permite e pronto já vai aparecer aqui ó aí G8 aqui G8 né não clicou em carregar ó clica aqui ó carregar eita que tá até no 21 bom aqui hein eu tenho aí carrega pronta pintura bola dona aí ó da gontijo não sei que ela opera esse busão na vida real nesse ônibus mas tá top demais top demais aí vidro vidro a parte dessa pintura aqui tá vidro tem outra pasta né mas detalhe aí o detalhe vocês vão clicar em cima no nome detalhe vai ficar azulzinho aí depois vocês vão vir aqui carregar pronto carregou o detalhe detalhe carregado a parte do vídeo rapaziada eu vou ver onde tá aqui na pasta e já vai beleza calma aí opa rapaziada eu botei é a parte aqui de detalhe tá aqui na pasta da Ita né então uma pasta de a parte detalhe ali né não detalhe não vidro vidro desligante vidro aqui ó vidro se não me engano é isso aqui ó aí vidro ó isso aqui eu queria que eu não ia errar o trem calma aí rapaz eu queria que eu não ia errar espera aí vidro vidro vamos botar lá vidro é isso aqui né se não me engano aí ó não o trem é tá tá com bug né o jogo aqui não quer ir opa rapaziada voltei tá o top o top o top aí pintura aí ó algum que no marco paulo de 8 rapazada ficou sensacional o cara o cara o cara que fez essa pintura rapaz o cara merece um parabéns hein não sei que isso aqui é o 8 por 2 ou 6 por 2 sei lá acho que é o 8 por 2 né se eu tiver errado me corrija aí nesse comentário beleza mas ficou top pintura aqui na gontijo essa empresa vem aqui no estado que eu moro mas não com esse ônibus é olha tá bem top o cara que fez essa pintura tá rapaziada lá no até inicial isso aqui não mostra né mas é um bug até inicial esse aqui não mostra mas aí ó ficou top ó um avião passando ali ó rapaz top hein bom ficou bem top ó a pintura aqui que o cara fez é o busão é o ônibus 2300 000 e é o top hein como abrir isso aqui caraca tem como abrir rapaz que top incrível então rapaz esse foi o vídeo espero que tenha gostado opa rapaziada então esse foi o vídeo quem gostou deixa seu like vamos bater 12 likezão é quem gostou deixa seu like se inscreva no canal bora que bora rumos aos 300 inscritos e nós tamo junto e fui é Transcrição e Legendas Pedro Negri